Salve, salve, sejam bem-vindos ao nosso canal CrisCarloGames que eu vou deixar aquele joinha para fortalecer, muito obrigado hoje eu estava trazendo aqui amigos, os jogos da Steam que está na promoção aí, vários jogos vamos começar logo com esse aqui, que já está aqui na capinha na capa principal aqui da Steam o Metro Exodus está aí, R$16,80 o joguinho é top, já joguei ele aqui no Xbox super recomendo, tá também temos aqui os simuladores, né eu estou jogando aqui o Eurotruc, tá então vou estar mostrando aqui o Eurotruc 2, beleza vamos lá aqui amigos, ó o Eurotruc, né o jogo principal ele é R$49,00, né está custando aí R$12,49, tá 75% de desconto, né no jogo aí, tá aí temos a DLC Ibéria, né de R$44,00, tá R$31,00 a Escandinávia de R$44,00, tá R$13,49, tá temos a Itália aqui também de R$44,00 e R$99,00 por R$13,49, né aqui tem também os PEC, DLC, né esse essencial aqui, ó tá suportar o helicóptero, né aqui tem o Golgistow, tá várias promoções aí, tá amigos aqui é o completo, né é tipo um pacote o Eurotruc com um R$DLC já incluso aí, né então ele tá R$63,00 e R$72,00, né ele é R$249,00, tá aqui temos aqui a da França também, né Viva La France, tá de R$44,99 por R$13,49, beleza aqui os acessórios, né tá R$2,99 o transporte especial, né você transportar aqui essas cargas especiais, tá aqui tem o Eurotbiker, né também, sei lá também aqui é a Baltic Sea de R$44,99 por R$13,99, né essa aqui é a Volvo Construção, né você transporta aí esse caminhão articulado e entre os outros, né ela também tá da R$12,90 por R$10,97 R$12,90, R$12,19, né essa Rave Cargo Pack também, né essa aqui você consegue transportar os helicópteros com ela essas coisinhas aí, né ela tá aí também, saindo aí por R$3,90 R$3,75, né temos esse aqui também, ó o Black Sea, né várias Steam aí várias Steam não, várias DLC, né aqui o Frag, tá e essa aqui de R$9,99 tá R$4,99, né esse aqui da Mercedes também, ó a Axon, né a Mercedes aí eu tenho ela também, mod tá tem vários outros aqui, tá amigos, ó vários jogos, né um mais top aí que o outro, né DLC outro nome aqui, não é que você é o American Truck, tá de R$4,99, tá com R$12,49, né então são vários jogos vários DLC, né aqui também o Tupéquim aqui top, ó né design a carreta aí também é escolhida né nós temos aqui a da dos países aqui, né da Ucrânia aqui por exemplo era R$2,19, tá R$1,97, né teve aí R$0,21 aí, né de na cara dele aí que é dos piratas, não é mais um aqui, ó o que era R$2,19, tá R$1,99, tá amigos super baratinho aí você quer ter as DLC os pack aí, né tudo completo aí na sua Steam né deixar seu joguinho aí mais top, tá super legal aqui, né cara Romênia né Suécia entre os outros aí tá beleza aqui também, ó tá Forest Route né se eu ganhar na floresta aí e vários jogos de simuladores aqui tá muito obrigado a todos, tá espero que tenham gostado né aí é o jogo aí que vai dar promoção hoje beleza valeu fui e odie o o Obrigado.